Andam dizendo no turano coro come Tropa do 50 gestão do homem Botando vários AK pelo falala do bico Vocês correm e se esconde Glock nós tem de monge O jeito está cuspindo traçante Duvidou então vem pintar o gong Eles são que eu falar Mas na hora do carro esses cusão correm pra longe O negra são turano e FFC Também tem a sopa dos prazer Na prova é o menino do do BC E lá na rocinha complexo Que são co-nico e são co-RG Yeah, 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 yeah Mas ae, yeah, yeah Demorou, é nó, manisa Demorou, é nó, manisa Andam dizendo no turano coro come Tropa do 50 gestão do homem Botando vários AK pelo falala do bico Vocês correm e se esconde Glock nós tem de monge O jeito está cuspindo traçante Duvidou então vem pintar o gong Eles são que eu falar Mas na hora do carro esses cusão correm pra longe O negra são turano e FFC Também tem a sopa dos prazer Na prova é o menino do do BC E lá na rocinha complexo Temorou, é nó, manisa Temorou, é nó, manisa Demorou, demorou Demorou, demorou